Então nós voltamos com mais um bloco da nossa entrevista com a diretora Ana Lira de Camargo, da Escola Estadual Adelina da Cunha. Diretora, talvez para alguns pais, para alguns familiares, até mesmo para alguns alunos, ainda está um pouco confuso essas questões da nova grade curricular. O governo federal anterior fez toda uma propaganda midiática, que os alunos agora vão escolher as disciplinas que vão estudar, mas ficou um pouco confuso. Eu quero escutar de você. Como que está dividida essa grade curricular hoje? Realmente os alunos conseguem escolher? Existem algumas disciplinas que são do currículo base, que vocês são obrigados a fazer? E existem disciplinas eletivas? É assim que funciona? Explica para nós. É, não é bem assim como a mídia coloca, né? Ou colocava, porque agora até eu nem tenho ouvido mais tanto na mídia, né? Essa questão. Porque os alunos tinham aquela pretensão de que, ah não, passou lá na televisão que a partir de agora eu escolho o que eu quero estudar. Não quero mais fazer matemática. É, não é bem assim. Sim, tem as disciplinas do núcleo comum, e aí vem a parte diversificada, com muitas disciplinas novas, né? Onde uma delas é projeto de vida, que já está fazendo parte do currículo já há bastante tempo, desde 2019, né? E a questão da escolha é todo um processo bem arquitetado, digamos assim. Porque eu acredito, eu acredito, desculpa, eu acredito que a escola também precisa ter os profissionais disponíveis para dar aquela disciplina eletiva, né? Porque daqui a pouco eu escolho, ah, essa disciplina é legal, o nome da disciplina é legal. Mas e aí, se a escola não tem aquele profissional, como é que faz? Não sei se tu te deparou com isso. Sim. Como é que funciona daí nessa situação? Eu até fiz, assim, um breve esboço, né? Da funcionalidade, da questão do processo de escolha, né? Então, vem ali, veio para a coordenação pedagógica, cerca de 24 trilhas, né? Que são os itinerários formativos. E aí, desses 24, dessas 24 trilhas, no caso, né? É feita uma feira das trilhas, onde nós temos as quatro áreas de conhecimento ali, né? Linguagens, as humanas, a matemática e as ciências da natureza, onde cada área de conhecimento prepara, né? O seu stand, digamos assim, com um grupo de alunos e fala sobre a sua área de conhecimento. Quais são os assuntos abordados, quais são os conteúdos trabalhados dentro daquela área de conhecimento. Deixa eu ver se eu entendo. É aquela bela história, né? Cada um vê no seu peixe. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Essa feira é para os novos alunos que estão... Para os do primeiro ano. Ah, que eles estão chegando na escola, para eles... Para os primeiros anos da escola. Aham. Então, no caso, assim, os alunos de segundo e terceiro ano são auxiliares, digamos assim... Junto na feira. Com os professores, né? Ok. Eles apresentam, então, esses conteúdos, o que vai ter... o que é trabalhado na área das ciências humanas, quais são os conteúdos das ciências da natureza. Então, cada área dá o seu enfoque, né? Entendi. Da sua... Entendi. Aí, aqueles alunos de primeiro ano, eles já têm uma ideia... Uma ideia... Uma ideia do que são as disciplinas naquela trilha... Isso. Para fazer a escolha deles, seria isso? Exatamente. Daí, o que que acontece? Após isso, tem um período de votação. Onde os alunos votam online, né? Para oito... Oito trilhas, digamos assim, né? Oito itinerários formativos. Desses oito, a escola oferece, no mínimo, dois. Mas, para a escola ofertar esses dois itinerários formativos, aí vem aquela questão. Então, tem o profissional para trabalhar e tem que ter, no mínimo, vinte alunos em cada turma. Perfeito. Aí, se abre a turma. Esse itinerário formativo é um... passa a ser um componente curricular para o ano todo. Sim, uma vez que foi escolhido, ele é validado. Então, daí, no caso, assim, o aluno que está no primeiro ano, ele visita a feira e ele tem o conhecimento de quais são as trilhas ofertadas. Quando chega mês de janeiro ali, que é o período de matrículas, aí eles vão se matricular naquela trilha que eles optaram, né? Optaram, que houve a votação aqui, ó. Exato. As que vão ser disponibilizadas pela escola. Perfeito. Não é assim... Não significa que todas aquelas trilhas serão disponibilizadas. Não, até porque tem que ter o mínimo de vinte alunos, né? E não teria o RH para isso, né? Exato. Então, assim, tem que ter, no mínimo, vinte alunos, senão não tem como, né? Perfeito. Não tem funcionalidade daí. Sim. E é uma coisa bem interessante, né? Porque eles, algumas das vezes, vão por influência, né? O meu amigo vai se inscrever. Depois, eles começam... Ah, mas não é bem isso. Mas daí, né? Já está ali, né? Já escolheu, já começou. Vai até o final, né? É diferente, no caso, das eletivas, das disciplinas eletivas. Porque as disciplinas eletivas é por trimestre. Aí, essas disciplinas eletivas, daí, nós... Não é em formato de projetos. Não é um componente curricular específico, né? Então, para cada trimestre é feita uma nova escolha. E... Mas aí tem alguns requisitos, né? Tem que ter também, mínimo, vinte alunos. E aí, o RH. Perfeito. Se não tem um deles, não se implanta. Diferente das trilhas. As trilhas, como é um componente curricular, ele vai ser ofertado no início do ano na matrícula. E as eletivas, não. As eletivas é por trimestre e se tem RH. Perfeito. Perfeito. É. Eu imagino que, para quem está nos escutando, para os pais de alunos, soa um pouco complexo. Para mim, foi. É. Eu estou um pouco assustado. Nós também. É um pouco difícil de absorver, né? Sim. Absorver é um pouco complexo, né? Não é tão simples. Não. Por isso que eu digo, o governo federal anterior, né? Ele anunciava, sim, como algo, né? Algo, assim, uma maravilha, né? E não, realmente não é algo tão simples, assim, nem de entender. Não. Eu imagino fazer a gestão disso também não é nada fácil, né? Você conseguir fazer essa gestão. Eu tenho até, eu tenho um pedagógico de excelência, como todos os profissionais eu considero, né? De excelência pelo fato, né? Desse engajamento que tem. E as meninas se apropriam muito dessa parte. Então, elas trabalham muito bem essa questão. Estão ali como suporte, né? Para os professores, para os alunos. Inclusive, os pais, quando tem dúvidas, né? Vêm até a escola e tem essa abertura até. Isso é um chamamento também para as famílias, né? Que quando apresentarem alguma dúvida, vão até a escola. Não vão por informações da, como, da Rádio Corredor, né? Vão se apropriar. Vão lá que as meninas vão esclarecer bem como é que funciona. E, inclusive, assim, essas disciplinas do... Porque o boletim deles esse ano vai ser também complexo, né? Porque tem disciplinas que são notas e algumas que são parecer descritivo, né? Projeto de vida, protagonismo juvenil, estudo orientado. É parecer descritivo. É parecer descritivo. É, já dá uma confusãozinha ali também, né? É, exatamente. Na cabeça dos pais, né? Exatamente. Mas que bom que a escola está de portas abertas, né? A equipe diretiva, coordenação, orientação. Qualquer dúvida dos pais, eles podem se dirigir à escola, né? Marcar um horário, se dirigir à escola. E essas dúvidas todas são sanadas, né, diretora? Isso. E uma... Eu penso que é bem pontual fazer uma fala sobre as práticas... Que esse ano, né? Os nossos alunos de primeiro ano têm práticas experimentais, prática da matemática, prática das ciências e por aí afora. Daí vem aquela questão. Mas como que o professor de prática de matemática está trabalhando um conteúdo e a professora de matemática está trabalhando outro? Nós vamos ter duas vezes matemática? Sim. Duas vezes matemática. Na matemática do núcleo comum, vai ter o conteúdo programático da série. E na prática da matemática é o aprofundamento. E aí se busca também essas perdas que esses alunos tiveram ao longo desse tempo pandêmico, né? E as sequelas não ficaram só na saúde, né? Sim. As lacunas no conhecimento também. Então os nossos alunos foram promovidos sem o básico. Não por culpa dos professores anteriores, mas por uma questão mundial, né? É o período da pandêmica, né? Exato, exato. Então se busca a recuperação desse tempo perdido, esse aprofundamento nesses conteúdos. Mas mais voltado para a prática da disciplina, é isso? Exato, exato. E o tempo integral é bem pontuado, digamos assim, nessa questão da autonomia do aluno, da busca pelo conhecimento, da busca pela sua integralidade. De se trabalhar não só a parte do conhecimento, mas o lado humano também. Sim. As relações humanas. Tu sabe que você falando e eu imaginando um pouquinho mais à frente, vislumbrando algumas situações, os professores também precisam ter um perfil, né? Ah, sim. Porque o que acontece, né? Via de regra, né? Ah, numa formação, numa graduação de matemática, você vai ter a parte conceitual, a parte teórica, e você vai aprender a resolução de cálculos, ponto, né? Mas trazer isso para uma realidade prática do aluno, como que o aluno utiliza isso na prática, por vezes a graduação deixa a desejar esse tipo de conhecimento. Exatamente. Então, um professor, para lidar essa disciplina, ele tem que ter aquele perfil de alguém que busca muito. Sim. Porque ele vai ter que buscar além do que ele já sabe, para contextualizar questões práticas no cálculo, né? Então já começa que tu precisa de perfis, né? Exatamente. Específicos de profissionais para trabalhar essas disciplinas, né? Isso mesmo. O professor do tempo integral, digamos assim, do ensino médio em tempo integral, ele é um professor pesquisador, um professor... Constantemente. Exato. Curioso, né? E que trabalha em consonância com os demais, porque ele está trabalhando um assunto que daqui a pouco ele já tem o professor, o colega, né? Do outro componente curricular, já se juntam ali, já fazem, né? Aquela junção ali e que dá um resultado bem positivo. E às vezes nos deparamos, né, com os professores conversando até na porta da sala ali, porque um teve uma ideia, já chama o outro, olha, eu pensei em tal coisa, que tal nós juntar... E dali sai o produto final bem bacana. Mas tu sabe, diretora, agora eu escutando você falar, tu sabe que às vezes parece que a gente está reinventando a roda, né? Por vezes parece que é isso mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Inicialmente o processo de ensino-aprendizagem, ele era feito como um todo. E nós, né, nós, nós que eu digo os intelectuais, os doutores, né, que pensam em educação, em algum momento histórico, eles acharam por bem de fragmentar isso. Mas lá no início, se nós pegarmos os primeiros paedagogos, né, lá na Grécia Antiga, não era fragmentado. Você aprendia matemática, botânica, ciência, era tudo um único núcleo só, né? E se aprendia com a prática de vida, estava tudo centrado. E nós, né, evoluímos, né, enquanto sociedade, mas a educação, então, achou interessante em algum momento fragmentar. Fragmentar o português, a história, a matemática, a física. E hoje parece que a gente está inventando a roda, né? Porque os professores, via de regra, fica cada um no seu quadrado, na sua disciplina. E às vezes é difícil você conseguir juntar todas essas disciplinas de novo, em prol de um conhecimento único e mais genérico, né? É, e nós nos deparamos, né, os professores que fizeram o curso magistério, né, fizeram o curso normal, pra nós não é tão impossível, tão difícil, digamos, de fazer essa junção, porque nós já trabalhávamos com essa questão. Com esse formato, já era mais ou menos esse formato. Porque no currículo por atividades se trabalha muito, não tem como tu dissociar uma coisa da outra. Tu trabalha o todo, né, no currículo por atividades. E daí, por um período, era até chamado, né, popularmente com umas gavetinhas, né? Porque tu ia fazer uma graduação de geografia e tu trabalhava só geografia, né? E aí tu vinha com aquele conhecimento específico. E hoje, então, aí os professores encontram um pouquinho de dificuldade, né? Exatamente. Porque daí, como tu disseste, a coisa foi se fragmentando muito. E agora nós temos que... Tentar, tentar encaixar isso de novo, né? E tem um exemplo, o exemplo clássico, né? É o exemplo da feira. Olha pra que uma escola melhor do que uma criança ir à feira, você levar uma criança à feira, né? Você encaixa todas as disciplinas numa simples ida à feira. Por exemplo, quando você sai de casa e leva essa criança até a feira, tem geografia. Porque você precisa se localizar, né? Estou saindo de um ponto A e vou para um ponto B, que é a feira. Vou passar tantas quadras, tantas ruas, vou até o centro, vou até o bairro. Então tem as questões de localidade, tem as questões geográficas. Essa criança chegando na feira, né? Vai estar lá um cartaz, banana, maçã, pêssego. Então tem toda a questão de cunho artístico já exposto ali, os desenhos da feira. Tem as questões de matemática, os valores. Ah, o quilo de banana custa tanto. O sistema monetário. O sistema monetário. Então você percebe que basicamente uma única ida de uma criança à feira, ela tem o contato com todas as áreas de conhecimento. Só que está tudo ali. Se está escrito da forma correta. Daí vem as propriedades. Vem as propriedades de cada fruta, né? Quais as vitaminas. Ciências. Então você percebe que está tudo integrado ali. E eu acho que a educação, ela se afastou um pouquinho disso, né? Quando ela fragmentou muito as disciplinas, né? Então hoje o caminho é a gente ir retomando, né? Retomando esse um todo, né? É, e o tempo integral está retomando essa... Está indo nessa linha. Isso, está indo para essa linha. E bem importante, assim, a questão da valorização de quem já esteve na escola, né? Que volta a dar sua contribuição este ano em projeto de vida, né? A professora Simone trabalhou bem, está abordando essa questão e trazendo para a nossa escola de volta os nossos alunos que tiveram sua passagem por ali. Outros profissionais também, mas muito importante quando a gente vê como se usa, né? A expressão, a cria da casa. Sim. Isso é muito gratificante. Assim como eu, né? Tenho, digo sempre, tenho muito orgulho, digamos assim, de trabalhar no Adelina da Cunha, onde eu tenho ali colegas que foram meus alunos, como no caso da professora Simone, né? Que eu alfabetizei, e hoje é minha colega. Que legal. E bem como no município, né? Tantos outros alunos... Sim. Esse projeto que você diz que a professora desenvolve, ela vem convidando ex-alunos para vir fazer uma palestra na escola, é isso? Ah, como agora profissionais formados. Como profissionais formados. Ah, eles vêm fazer a palestra. Isso. Perfeito, entendi. Na disciplina Projeto de Vida. Isso é ótimo, imagina um ex-aluno retornando à escola. Exato, e não direciona a uma área só. Então os alunos têm um leque de oportunidades no mercado de trabalho, né? Entender mais profissões, como o mercado de trabalho funciona. Como funciona cada profissão, digamos assim, né? O que que eles podem fazer depois que terminar o ensino médio? Qual é o campo que eles mais se identificam para quando forem fazer sua graduação? Se tiver interesse, né? Nós, como educadores, a gente sempre incentiva que continuem seus estudos, né? Mas sabemos também que tem alguns que param por ali, né? Por um tempo, depois retornam. Mas, enfim, eles têm essa visão ampla. E bom ver os nossos alunos, os nossos ex-alunos bem-sucedidos, né? Muito legal. Legal, diretora. A gente vai fazer um cortezinho e já voltamos. E aí E aí Vamos lá.